No webinar de hoje, vamos falar sobre os números. Números aqui no sentido dos euros, ou seja, dos lucros, do cash flow que as empresas precisam de ter. Normalmente, quando calculamos o valor do nosso negócio pela primeira vez, o que acontece é algo semelhante a isto. Ou seja, o nosso negócio parece-nos experimentar na cara. No entanto, isto normalmente deve-se a erros de cálculo ou, pelo menos, erros nos pressupostos sobre os quais estamos a fazer os nossos cálculos. Antes de continuarmos com o webinar de hoje, alguns pontos prévios. O que interessa no mundo real é cash, ou seja, não interessa a faturação, não interessa o nosso EBITDA, não interessa o nosso resultado líquido. Obviamente que este se interessa no sentido de que são indicadores do nosso negócio, mas o que se pretende dizer com isto é que, no fim do dia, o que interessa verdadeiramente é o dinheiro que a empresa está a gerar. Depois, é impossível nós falarmos do cash ou de receitas sem definir o preço de venda. Nenhum negócio pode existir sem dizer ao quanto é que vende o seu produto ou o seu serviço. No entanto, para definirmos o nosso preço, é necessário conhecermos os nossos custos e os investimentos necessários para conseguirmos fazer os nossos produtos ou prestar os nossos serviços. Portanto, nenhum cliente há de comprar sem saber o preço. Uma pessoa vai a uma loja e não compra um bem sem saber o que vai pagar por ele. E o mesmo acontece com os serviços. E, portanto, o preço pode ser inclusivamente um fator determinante em muitas das compras que fazemos. Há, obviamente, algumas áreas em que o preço não é o fator mais importante. Pode ser a qualidade de um serviço prestado. Pode ser a qualidade do produto. Ou, inclusivamente, o próprio preço alto, per si, pode significar algo como, por exemplo, status ou imagem. E aí, o preço não é o fator determinante, mas, aliás, pode ser o fator determinante no inverso. Ou seja, quanto mais caro, mais facilmente vende. Portanto, num negócio, temos que falar sobre a margem. E, para falarmos de margem, nós temos que conseguir definir as nossas receitas, bem como os nossos custos. Há alguns erros comuns quando estamos a fazer os cálculos para avaliar o nosso negócio. Em primeiro lugar, a teoria e a prática não se cruzam. Ou seja, nós somos bombardeados diariamente com questões sobre os Channel Costs. Ou seja, quanto é que nos custa estar num certo canal. As taxas de conversão, por exemplo, nos negócios de internet. Quem visitou o nosso site e, depois, a porcentagem dessas pessoas que acabam por comprar o nosso produto. Os churn rates, os custos de transferência, etc. O que interessa é a realidade e não a teoria. Ou seja, por muitas pessoas que vão ao meu site, pode não haver ninguém que compre o mesmo numa loja. Ou seja, eu posso ter milhares de pessoas a entrar pela minha loja adentro. Mas, mesmo assim, não vender um único produto. Depois, as receitas e os custos que sofrem de foco errado. Ou seja, nós falamos muito na proposta de valor, na aceitação de mercado, etc. Agora, a verdade é, por muito boa que seja a nossa proposta de valor, por muito bem que façamos o nosso trabalho de casa, até ao momento em que vendermos o primeiro produto ou o primeiro serviço, o nosso negócio vale pouco. Além do mais, falar com pessoas sobre uma ideia, sobre um produto, sobre um novo negócio ou um novo serviço, normalmente resulta em respostas positivas. Mas isto não quer dizer que as respostas positivas, algum dia, se transformem em pagamentos positivos. Depois, as receitas, por regra, são incertas e os custos são certos. Nós sabemos que, para arrancar com um novo negócio, vamos ter custos. Vamos ter que incorrer em investimentos. E, quando os fazemos, temos que pagar. Mas as receitas, normalmente, vêm só depois destes primeiros investimentos e os primeiros custos que nós tivemos. E, portanto, quanto maior a incerteza, quanto mais tarde as receitas vierem a seguir aos custos e aos investimentos, maior o risco do nosso produto ou do nosso serviço. E mais, quanto mais diferenciado for o nosso produto ou serviço, maiores riscos nós corremos de, no fim do dia, o mercado não aceitar a nossa solução. Conforme já referi aqui, o que interessa é cash. E digo aqui, depois cash e finalmente cash. Porque a verdade é que, quando estamos a pensar no nosso negócio, quando estamos a fazer uma avaliação ou vários cálculos, perdemos muito rapidamente na teoria, novamente, e esquecemos naquilo que é a essência do nosso negócio. Alguém a pagar para comprar os produtos que nós produzimos ou para comprar os serviços que nós prestamos. Em relação às margens, gostaria também de deixar aqui uma nota. Quando falamos de margem, podemos estar a falar de várias coisas. Margem bruta, margem operacional, margem líquida, etc. Temos sempre de ter em mente, quando estamos a falar com, por exemplo, potenciais investidores ou potenciais parceiros, que a margem difere de setor para setor. E aqui não estou-me a referir à percentagem da margem, mas sim à própria definição da margem. Por exemplo, na indústria fala-se muitas vezes, quando se refere à margem, sobre a margem bruta, ou seja, o preço de venda menos o custo de ter produzido aquele bem em termos de matérias-primas e em termos dos custos de produção propriamente dito. Mas, por exemplo, se estivermos a falar de uma empresa de serviços, normalmente estamos a falar da margem operacional. Embora, em ambos os casos, quem for do setor, por regra, refere-se só a margem. Portanto, o que é que nós queremos saber através da margem e qual a margem sobre a qual estamos a falar? A margem é muito importante para nós termos uma primeira noção sobre a viabilidade do nosso negócio. Será claro para qualquer pessoa que, se me custar mais produzir um certo bem do que o preço pelo qual eu consigo vender, ou seja, eu tenho uma margem negativa, que isso será nefasto para o futuro da empresa. No entanto, não nos podemos esquecer que, a seguir a esta nossa margem, seja ela a bruta ou operacional, ainda vêm outros custos, tais como, por exemplo, se tivermos que atrair financiamento, os juros que ainda temos de pagar. A seguir à nossa margem, ainda vêm os impostos que nós temos de pagar. E, portanto, a margem é um bom indicador, mas não é o nosso destino final em termos daquilo que precisamos saber para avaliar o nosso negócio. Uma nota importante, e é aqui que também muitas vezes quem está a fazer pela primeira vez uma avaliação da sua empresa ou do seu projeto, as coisas correm mal, é que custos não são investimentos. Custos são valores a ser da empresa numa base recorrente e que são necessários para nós produzirmos a cada momento. Como, por exemplo, a matéria-prima ou um produto para revenda, caso tenhamos, por exemplo, uma loja, os nossos custos como pessoal ou os fornecimentos e serviços externos, a renda, a água, a eletricidade, telecomunicações ou, por exemplo, contabilista, consultoras. Depois, os investimentos têm uma natureza de permanência ou, por menos, de médio e longo prazo, como, por exemplo, a aquisição de instalações, a aquisição de equipamentos, como os nossos computadores, por exemplo, ou as secretárias ou as cadeiras nas quais trabalhamos, a aquisição de software ou mesmo os desenvolvimentos internos. Em relação às demonstrações financeiras, temos sempre que lembrar que há três demonstrações financeiras que são essenciais para podermos acompanhar o nosso negócio e para conseguirmos avaliar o nosso projeto. São estes o balanço, a demonstração de resultados e que, através destas duas demonstrações, é possível calcularmos o cash flow. Erros comuns quando estamos a pensar neste tipo de dados. Tempo é dinheiro. Ou seja, dependendo do tipo de negócio, eu tenho que começar a gerar receitas ao fim de um certo tempo. Obviamente que, se eu fizer um empreendimento turístico, as receitas vão levar algum tempo a vir. Primeiro vou ter que construir, vou ter que equipar, vou ter que ter os primeiros clientes e só depois é que vou conseguir faturar. No entanto, se eu abrir uma loja para revenda de produtos, aí, muito rapidamente, eu tenho que começar a faturar. Senão, algo está errado com o meu modelo de negócio. Finalmente, quando estamos a avaliar uma empresa, há aqui um erro também muito comum, que é o chamado erro da armadilha da perpetuidade. Para quem já fez avaliações, já deve ter reparado que, com base nos cálculos que faz, no final da avaliação, há sempre um último valor que se chama a perpetuidade. Ou seja, este valor é calculado considerando que o nosso negócio vai continuar a existir perpetuamente e que vai continuar a existir perpetuamente com uma performance similar ao do último ano que nós projetamos. Ora, isto, por regra, não é verdade. Isto porque nós, para nos mantermos no mercado ativos a vender e com procura por parte dos nossos clientes, temos que continuar a inovar, a ter novos produtos e a novos serviços. Conforme refiro aqui, todos nós lembramos-nos da Motorola, da Nokia, da Blackberry, etc. Tudo empresas que foram grandes, várias delas líderes de mercado no seu setor em nível mundial e que, quase um dia para o outro, desapareceram porque, efetivamente, não são perpétuas como a míria dos negócios não é. Finalmente, não nos podemos esquecer, quando estamos a calcular o valor de um projeto de empreendedorismo, ou seja, de uma startup, que o nosso trabalho também é um investimento. Muitas vezes fazemos o erro de não considerar um vencimento para os promotores. No entanto, todo o tempo que despendemos e os vencimentos que não recebemos são um investimento que estamos a fazer na empresa e que deve ser contabilizado. Finalmente, não nos podemos esquecer do fundo de maneio, ou melhor, da necessidade de fundo de maneio. Muitas empresas e muitos empreendedores esquecem-se que, quando iniciam os seus negócios, especialmente se os seus negócios forem vender produtos ou serviços a outras empresas, que não vão receber a pronte. Muitas vezes vão ter que dar crédito aos seus clientes. Crédito 15, 30, 45 ou mais dias. Isto significa que, para cada venda que farão, vão ter que necessitar de ter uma reserva para poder pagar os custos de ter prestado esse serviço ou de ter comprado, por exemplo, matéria-prima, sem ter ainda recebido o respectivo valor da venda dos seus próprios clientes. Isto significa o quê? Que, por exemplo, empresas que tenham este tipo de ciclo recebam mais tarde do que têm que pagar aos seus fornecedores. Quanto mais pressa crescerem, mais fundo de maneio vão necessitar. E muitos negócios falham exatamente por não terem a capacidade de ter liquidez suficiente para gerir esta necessidade.